Bem, depois de desopilar o fígado, Newton Pinto e Tom Carvalho deixam para vocês uma mensagem para guardar no coração. Certa vez, Deus resolveu tirar férias. Reuniu a sua corte celestial e anunciou, vou tirar férias. A corte entrou em pânico, mas Senhor, quem irá resolver as lamentações que aqui chegam? Os problemas do homem? Porém, Deus disse, arquive todos os problemas que aqui chegar, que quando eu voltar, resolverei. Só que tem um porém, preciso que a minha corte me indique onde devo passar as minhas férias. Levantou-se um anjo e disse, Senhor Deus, passe na lua, é um lugar lindo, maravilhoso, ninguém irá incomodá-lo. Ele pensou um pouco e disse, não, daqui uns anos, americanos e russos vão descobrir a lua e aí vai acabar o meu sossego. Levantou-se um outro anjo e disse, Senhor Deus, então passe nas ilhas do Caribe, é o lugar mais baixo da terra, é lindo, ninguém irá incomodá-lo. Ele pensou um pouco e disse, não, daqui uns anos tem um tal de Jacques Cousteau que vai descobrir aquilo lá e aí vai acabar o meu sossego. Tinha lá um brasileirinho, um anjinho, trabalhando na faxina, escorou-o no cabo da vassoura e disse, Senhor, permita que eu fale. A corte não queria, de onde já se viu um brasileiro, falar na grande reunião da corte celestial. Ele disse, calma, deixa ele falar. Senhor Deus, passe as férias no coração do homem, porque assim quando o homem precisar falar com Deus estará mais fácil. Foi acatada a proposta na grande reunião da corte celestial e desde então, Deus passou a morar no coração do homem. Quando no dia a dia você sentir algum desequilíbrio, alguma angústia, fale com ele, porque Deus está dentro de cada um de nós.